O déficit da zona euro desceu para 1,2% no segundo trimestre e face ao do período homólogo 1,8%. Mas agravou-se em relação ao registrado no trimestre anterior 1,0%. Anunciou o Eurostat, na União Europeia UE, o déficit subiu para os 1,3% se comparado com os 1,1% do primeiro trimestre de 2017, mas caiu também em termos homólogos, já que o rácio do déficit em relação ao PIB tinha sido de 2,1% entre abril e junho do ano passado, a Romênia 4,1%, o Reino Unido 3,4% e a França 2,8% são, entre os países para os quais há dados disponíveis, os que registraram os maiores déficits públicos. Malta teve um excedente orçamental de 2,3% do PIB, seguindo-as e a República Checa 1,9% e a Letônia 1,6%. Em Portugal, o déficit recuou para 1,6% do PIB no segundo trimestre, face aos 3,0% homólogos, e agravou-se face aos 0,8% do primeiro trimestre, revelou esta terça-feira também o Eurostat num boletim em que volta a adiar uma decisão sobre o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos CGD. Legenda Adriana Zanotto